Olha que decoração super legal você pode fazer na sua casa sem gastar exatamente nada. Acompanhe esse vídeo até o final que eu creio que você vai gostar muito. E para fazer essa decoração na sua casa, pessoal, você vai estar precisando aqui de um vasilhame, como você preferir, de preferência de vidro, no meu caso, para ficar bem bonito. Vai precisar também de uma batata doce, exatamente, e alguns preguinhos para que vocês possam fazer esse processo que eu vou fazer aqui. Nós vamos medir a altura, pessoal, que a batata vai ficar aí no nosso compartimento e vamos colocar os preguinhos aí em volta para que a gente possa servir de um acessório de suporte. Enquanto eu vou dando aqui, pessoal, a execução ao trabalho, eu vou estar pedindo para você que está chegando agora no canal, está nos conhecendo neste momento, mas já está se identificando com o nosso trabalho, ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like também, deixe o comentário daquilo que você achou, compartilhe naquele grupo da família. Todo sábado, pessoal, meio-dia, nós temos aí um vídeo novinho para poder postar no canal e você está assistindo as novidades. E o suporte fica assim, pessoal, já deu para vocês terem a noção inicial de como que vai ficar aí a nossa batata doce. Vou agora completar, pessoal, esse recipiente com água. Eu costumo utilizar aí água filtrada, água da chuva, que é uma água que não leva muita incidência de cloro. Vai ser ótima para enraizar a nossa batata. Já já eu vou passar para vocês aí o tempo que demorou para a nossa batata enraizar e criar aquelas hastes florais aí muito bonitas. Porém, pessoal, o primeiro cuidado que eu peço a vocês é o seguinte, é o cuidado na hora de você deixar essa batata aí no enraizamento. Cuidado com o quê? Com essa água para que não venha acumular larvas de mosquito. Eu troquei, pessoal, num período aí de 40 dias, como vocês estão vendo aí, essa água por duas vezes. E olha que resultado maravilhoso que ficou, pessoal. Uma batata aí completamente enraizada. Uma coisa muito bonita de se ver, né? Essas hastes aí cheias de folhas à sua volta. Fica aí um arranjo maravilhoso para você decorar a sua sala, para você decorar a sua cozinha. Essa eu coloquei, pessoal, aqui na mesa, onde nós costumamos jantar, onde costumamos tomar um café. Todas as visitas que chegam aqui em casa ficam admiradas, né? Com o crescimento que essa batata teve aqui dentro desse recipiente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Desejo as bênçãos de Deus sobre você e a tua família. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo, se Deus ele assim permitir.